São 17h30, dia 7 de março de 2021, chuva abençoada em Cumbiara, ao vivo, passando na rua pra vocês verem, chovendo, estou aqui na minha casa, aí galera, estou filmando a rua pra vocês verem que a chuva começou, começou agora 17h30, jardim da minha beira querida mamãezinha, que hoje está no céu, está lá nos anjos, que Deus guarda ela, aí ó, deixou, nós estamos cuidando, tá aí galera, chuva abençoada em Cumbiara, e já acendeu as luzes, 17h30, olha lá, o vento, trufão, é isso aí galera, aqui no canal choveu, você fica sabendo quantas vezes chove por ano, ao vivo, ó, vai passar o carro, atuada, é o motoqueita com pressa, tem chuva de novo, olha lá o pessoal, 17h30, 17h30, dia 7 de março de 2021, chuva abençoada. Tá aí galera, chuva abençoada em Cumbiara, muito truvão, e eu acho que a noite promete, o sábado pra domingo choveu a noite inteira, é, sabadão e domingo, com esse tal de Covid-19 aí, todo mundo em casa, coisa tá feia, é o Brasil inteiro, se não cuidarmos, vamos perder as pessoas queridas. Tá tendo um jogo lá no JK, Cumbiara, está jogando, não lembro o nome do time, certo? E outra coisa, portão fechado e ninguém, debaixo de chuva. Dia 7 de março de 2021, e na segunda-feira, dia 8, Dia Internacional da Mulher, quem tem sua amada, sua esposa, não esquece de ligar, relembrar que era importante, na sua vida, e também na sua casa, no seu lar, mãe dos seus filhos, e aquele que não tem filhos, puramente vai ser papai e mamãe. Aí galera, 17h35, chuva abençoada. 7 de março de 2021, 17h35, Cumbiara, Goiás.